Bom dia viajantes! Guten Morgen! Bom dia Brasil! Hoje nós vamos levar você para conhecer a cidade de Stuttgart aqui no sul da Alemanha e pessoal acabamos de chegar aqui em Stuttgart essa é a rua de comércio ainda está enfeitada para o natal como vocês podem ver e hoje é domingo está tudo a maioria das lojas estão fechadas mas a rua é linda é uma rua de pedestres não passa carro e aqui você pode andar com maior oportunidade na Schlossplatz a praça do palácio que hoje domingo de tardinha está assim olha repleta de gente e ainda tem olha só iluminação do natal por tudo quanto é lado gente olha só nossa primeira parada aqui em Stuttgart é a rádio de Rathaus essa que está aqui atrás Rathaus significa prefeitura em alemão hoje é dia 6 de janeiro é feriado não tem ninguém absolutamente ninguém na rua oi 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 pessoal esse aqui é o Altes Lossi já foi um palácio e hoje abriga um museu esse palácio é do século 10 e agora hoje tá é um museu que se chama Laudes Museum e aí e aí e aí e aí e olha só em frente ao palácio museu está a Karl Platz com esse monumento aqui com esse monumento aqui e aí a gente vai seguindo para conhecer um pouco mais de Stuttgart essa cidade linda ao sul da Alemanha então esta daqui é a Stuttgart com duas torres irregulares a igreja é a maior e mais antiga dessa cidade de Stuttgart que é uma cidade de Stuttgart ampliada e reconstruída várias vezes desde o século 10 olha que beleza então ah e e e Se inscreva. E viajante, esse vídeo foi feito para você. Então, desde já, agradeço o seu like, siga o canal, compartilhe e vamos viajar juntos por muito tempo ainda. E aí, vamos embora, vamos nessa. As Flots Plats é o coração da cidade, na verdade. A coluna com a estátua da Concórdia, a deusa da União, na mitologia grega. Aqui nós estamos na Konishbao, nesse prédio aqui do século XIX, com as suas colunas gregas, muito bonito. Hoje é um centro comercial, mas é muito bom estar por aqui, ver essa praça, que é a praça principal aqui de Stuttgart. Tchau. 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 E aqui atrás é o Palácio Novo. O Novo 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 Novo. e aqui você vai encontrar o Lago do Palácio, o Jardim do Palácio. Olha só que lindo. É um lugar super bonito, né? E aqui atrás também está, olha, está a Opera House. É um lugar muito bonito aqui em Stuttgart. Esse foi um dos poucos prédios que não foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Fica aqui aos fundos do palácio. E esse prédio com o telhado verde é a Escola de Música. E na torre aqui da estação de trem de Stuttgart, você sobe para ver a vista da cidade. Normalmente ela está fechada às segundas-feiras. E agora nós estamos indo para a Stadet Bibliotec. É a Biblioteca Municipal daqui de Stuttgart, com nove andares e inaugurada em 2011. Vamos lá conhecer. Essa daqui é a Stadet Bibliotec, a Biblioteca Municipal de Stuttgart. Ela tem nove andares. Em 2013, ela ganhou o prêmio de Biblioteca do Ano. E aqui dentro tem um acervo de 17 bibliotecas todas juntas. As escadarias são o que há de mais bonito dessa biblioteca. Então vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. E aqui bem em frente à Biblioteca do Estado tem uma loja de departamento linda, maravilhosa. a gente está indo para lá agora. É só atravessar a rua, olha. Aqui está a biblioteca. E ali está a loja de departamento. Vamos ver se a gente consegue comprar, né? Mas olha, ver isso aqui nevando é um show. Tchau, tchau. O que é isso? E viajante, o prédio moderno em formato de duas hélices já impressiona logo na saída. Olha isso! E é nesse elevador panorâmico que vai te levar até o último andar para você começar a sua visita ao Museu da Mercedes. E aqui você vai ver mais de 160 veículos. Música 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 E apenas a 10 minutos. A 10 quilômetros do centro da cidade está o Palácio de Ludwigsburg, o maior palácio barroco da Alemanha. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. O chlossi de Ludwigsburg é conhecido como Versalhes da Suábia. Música E é tudo isso para vocês. Tchau, estudia! Música 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 Música